Com a revelação do teaser do novo filme de Dragon Ball Super feito em CGI, fez com que a galera perguntasse o que poderia esperar para a nova animação, para o futuro da animação de Dragon Ball Super. Será mesmo que a Toei vai escolher seguir o CGI e abandonar a animação tradicional do anime? Bom, é isso que eu quero conversar com vocês e até abordar mais um pouco a respeito da animação 3D em um anime. Fala galera, aqui é o Jean Carlos e seja bem-vindo ao AnimaZê. Hoje quero conversar com vocês a respeito da animação 3D. Eu já fiz esse vídeo conversando sobre esse tipo de animação no vídeo de Shingeki no Kyojin, mas hoje eu quero entrar aqui dentro de Dragon Ball também, já que está acontecendo muito, a galera está um pouco preocupada, por mais que eu tenha trazido um vídeo semana passada a respeito disso também. Hoje eu vou entrar mais específico a respeito de gastos, se realmente a gente pode esperar para o futuro da série de Dragon Ball esse tipo de animação acontecendo. Bom, mas se você é novo por aqui, gosta de animação, gosta desse assunto, já se inscreve no canal, deixa o like para estar ajudando na divulgação desse vídeo, comenta o que você espera, você acha que mesmo assim a Toei vai estar escolhendo a animação 3D para Dragon Ball? Comenta aí o que eu quero saber. Bom, me siga também lá nas redes sociais, o link está na descrição e é importante demais, porque é lá que eu vou mostrando vários conteúdos e atualizando vocês a respeito de animações que eu vou trazer aqui no canal, fechou? Então é isso, vamos conversar finalmente a respeito desse tema interessante. Bom, o teaser do filme de Dragon Ball Super foi revelado em CGI. O que a gente não entendeu, ninguém esperava que eles poderiam trabalhar esse tipo de animação em Dragon Ball. Óbvio que já se utiliza várias vezes nos filmes mesmo de Dragon Ball, essa tecnologia do 3D em algumas lutas, em várias vezes. Mas o que deu a entender é que eles estão optando por seguir esse tipo de animação, esse estilo de animação no filme inteiro. Algo que é inédito, a gente nunca teve ali um filme canônico, pelo jeito, né, trabalhado com esse estilo de animação. Para uma história escrita pelo próprio autor com esse estilo de animação, a gente nunca teve. E parece que vai ser isso que eles vão estar seguindo. Bom, mas confirmação a gente ainda não tem, mas surgiu a dúvida aí, muitos não entenderam, assim como eu, o porquê esse teaser ser revelado em 3D. Já que não havia muito tempo e a Toei tinha revelado uma animação de Dragon Ball ali pro festival de animação lá na França, do Anessi. Uma animação no estilo de Dragon Ball Super Broly, com o estilo do Shintani ali colocado. Era até um estilo do Shintani trabalhado ali de maneira diferente, ele tava usando mais paletas de cores. A galera curtiu demais e a gente já tava até esperando a revelação desse teaser de Dragon Ball com esse molde de animação que a galera curtiu muito no filme do Broly. E aí a gente foi pego de surpresa com esse teaser sendo revelado em CGI. Bom, a tecnologia tá legal, o 3D tá legal. Se isso fosse um teaser de um jogo, certamente seria um dos gráficos mais bonitos aí pra um jogo de Dragon Ball. Mas não é um jogo, vai ser ali no caso do anime mesmo. Tá bem fluido ali os movimentos e se for bem trabalhado pode ser um tiro certo da Toei. E eu acho que até é algo que a indústria ali de animação dos animes iria preferir se esse estilo de animação vingasse ou se algum ponto da tecnologia eles conseguissem emular de uma maneira tão perfeita que a gente não consiga diferenciar se é uma animação feita em 3D ou em 2D. Eu falei isso na animação 3D no vídeo de Shingeki no Kyojin que seria bem difícil eles chegarem a essa questão do 2D ali de maneira perfeita. Mas a tecnologia vai se aprimorando a cada dia, a cada ano que passa eles vão lançando um novo software. E é isso que eu imagino que a indústria de animes iria preferir ali pra estar fazendo suas produções. Então se eles chegassem a um ponto que a animação 3D conseguisse emular de uma maneira perfeita o 2D eles com certeza optariam por esse caminho. O porquê disso eu vou explicar agora pra vocês e até uma entrevista que o animador Eric Calderon ele é muito conhecido aí como Samurai das Animações, ele participou de vários animes ele concedeu uma entrevista ao canal do Master Media onde ele basicamente explicou que os custos de desenvolvimento para uma animação 2D tendem a ser maior durante todo o tempo de produção. Então é um custo de produção que continua constante em uma longa produção ele é um custo que continua linear podendo até ter alguns picos de aumento e dificilmente reduzindo esse custo de produção. É, uma animação 2D ela é cara pelo fato dela ali não perder um estilo ela sempre vai estar naquele esquema ali e ela sempre vai ter aquele gasto elevadíssimo. E aí o que ele explicou para uma animação 3D que costuma acontecer é que os custos são mais elevados no início da produção onde se tem ali as definições dos modelos, dos 3D, dos prefabs, dos assets ali que vai estar sendo feito para animação mas depois disso feito, esse custo tende a reduzir drasticamente porque vai ser ali mais basicamente a questão dos animadores de como eles vão estar fazendo as animações. quando a gente tem um prefab, quando a gente tem um 3D não é necessário que se crie um prefab para cada frame como acontece na 2D, onde o artista, onde o animador tem que desenhar cada quadro e aí a gente imagina que a taxa de quadro seja 24 24 frames por segundo e aí eles tem em média de um anime 24 desenhos por segundo é um número absurdo que se você pegar para desenhar 24 desenhos em um curto período de tempo você vai sofrer imagina os caras ali na pressão de estar fazendo uma produção de um anime então no 3D isso facilita porque eles não tem que ficar modelando toda vez os personagens eles já tem ali o prefab pronto e é só a questão de dar movimento para ele então é muito mais fácil sai muito mais barato do que uma animação 2D tradicional que geralmente a gente tem para os animes e é um caminho arriscado da Toei estar fazendo isso mas que se vingar, se a galera curtir, não ficar zoado eu tenho certeza que vai ser um caminho ali que a Toei vai estar seguindo para as suas produções e até mesmo outros animes podem estar copiando outros estúdios estarem copiando ao ver o sucesso que esse filme de Dragon Ball Super pode fazer e realmente, se a gente pensa até na questão dos impactos da pandemia a gente ter ali uma redução de receita de tudo que gira no mundo eles estarem se adaptando a um novo estilo de animação pode ser um caminho ali encontrado pela indústria mas não sei se a galera vai curtir Dragon Ball tem muitos fãs que acompanharam Dragon Ball Z os fãs mais antigos que certamente teriam uma barreira maior para aceitar esse tipo de animação então depende do jeito que eles vão estar fazendo isso se eles vão estar ali conseguindo equilibrar de uma certa forma esse CGI com 2D não sei se eles vão estar realmente fazendo o filme inteiro em 3D mas se tiver um equilíbrio legal onde você consiga até confundir se é um frame feito em 2D ou em CGI é difícil ter reclamações ali eu imagino dos fãs mas se for realmente algo bem estranho realmente ali 3Dzão você fala, caraca, tá travado tá estranho aí eu tenho certeza que a galera não vai falar bem e que eles não possam prosseguir com esse tipo de estilo para novas produções aí do anime de Dragon Ball mas essa certeza de como vai ser feito essa produção do novo filme se realmente vai ser em 3D ou se vai ter parte em 2D a gente só vai ter com a revelação de um novo trailer ou com novos visuais aí do filme sendo revelados mas vamos aguardar então porque assim que sair eu já trago pra vocês mas é isso galera eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje deixe um like se vocês gostaram aí comenta aí sua opinião compartilha esse vídeo aí pro teu amigo que nem sabe que tá tendo filme novo de Dragon Ball Super compartilha aí, mano fechou? é nóis, nos vemos no próximo vídeo até a próxima fui!